Oi gente, meu nome é Filipe, eu tô aqui com a minha mãe. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Laura, mãe da Filipe. E gente, como tá chegando o dia das crianças, eu e minha mãe viemos aqui pra dar umas dicas de beleza pra vocês. Então a gente escolheu algumas coisinhas fáceis da minha rotina de beleza, né mãe? Isso. Então, a primeira coisa, eu acordo já lavando meu rosto com um sabonete bem líquido e depois... E neutro, sabonete líquido, neutro infantil, né filha? É gente, e depois gente, eu vou passar um hidratante facial, né mãe? Isso, o hidratante a gente escolheu, inclusive um da Nivea, pra poder hidratar mais a pele dela, pra não ficar tão ressecada, né, porque ela passa muito tempo no sol, brincando, e além do hidratante, tem também, qual é o outro processo? O protetor solar, gente, porque é sempre importante, né, proteger nossa pele do sol. Até dentro de casa a gente também recebe raios, né filha? Os solares. Então... E pra eu ir pra escola bem bonito, eu faço um penteado bem fácil, que é esse coquezinho aqui, depois eu vou ensinar pra vocês. É só vocês fazerem um rabo de cavalo, darem três voltas na líquida, e depois vocês vão, ó, só... É o que eu mais gosto, né? É. Ficou muito fofinho e linda pra ir pra escola. E o último passo, filha? O protetor labial, gente. Esse, por exemplo, tem a proteção de 24 horas, então eu fico mais tranquila, pra que ela possa ficar aí com a pele hidratada e a boquinha também. E, gente, agora eu já tenho medo, porque antes eu e minha mãe a gente revisava e não tava muito legal. Agora, gente, eu ganhei o meu da Nivea, coisa mais fofinha do mundo, e ela já tem o dela. E foi isso, gente. Curte o dia das crianças. Espero que vocês tenham realmente gostado das nossas dicas de beleza. Beijo! Tchau! É isso aí. Ofereça mais proteção e cuidado pras crianças com os hidratantes labiais Nivea. Tchau!